Esse é meu elefante na sala, mais um que o hálito de Alkezala Da água pro vinho nós chapa, na festa de São João Canabrava O bar é minha sinagoga, não sinto culpa se é nós que ainda paga Se não é da sua conta não me cobra, não perco a comanda por nada Sempre que eu posso eu chapo, sempre que eu posso eu chapo Sempre que eu posso, sempre que eu posso, sempre que eu posso eu chapo Bebo caiu me levanto, no outro dia nós tá novo Salvo os alcoólicos anônimos, mas vim seu alcoólico é famoso Tomando vinho igual Jesus ou Dionísio, tô rindo mais que vídeo antigo do Chico Anísio Afirmo tudo que eu bebo e não nego o vício, festa que tem um open bar é o melhor rodízio Esse é o problema da bebida, se acontece alguma coisa a gente bebe pra comemorar Mas se não acontece nada, bebe pra ver se acontece alguma coisa enquanto entorna Esse é o problema da bebida, se acontece alguma coisa a gente bebe pra comemorar Mas se não acontece nada, bebe pra comemorar Mas se não acontece nada, bebe pra ver se acontece alguma coisa enquanto entorna Sempre que eu posso eu chapo Sempre que eu posso, sempre que eu posso, sempre que eu posso eu chapo Tô tipo Chiles, tô tipo Chiles, tô tipo Chiles Bukowski 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 Vou acordar o fato, mano eu nem te conto Papo de bebum do dia que eu fiquei mais tonto Tomei tanto coiaque pra morrer eu fiquei pronto Bati a nave e quase no inferno eu bato ponto Tava numa festa, fós show, com os amigos lá do sul tava tudo tão wow Terrado o presidente, nem falo do Getúlio Uma garrafa dessas até muda seu flow Quem nunca fez merda né bro E o pior de tudo quando nem se lembrou Já era inconsequente nem falo com orgulho Mas depois de uma garrafa tudo fica slow Eu bebo sim e vou vivendo Mas só que nesse dia quase acabei morrendo Acordo de repente o sol já tava nascendo Eu não entendendo nada do que tava acontecendo Puta que pariu o caralho Acho que pelo visto hoje eu dei trabalho Alguém tá me dizendo cê bateu no meu carro E o pior que eu nem dirijo e também não tenho carro Ele vem com o facão pro meu lado Acordo em guarda-bolista atalado Vai com calma mano eu to meio retardado Não sei quanto eu devo mas deixo acertado Não sei onde eu to perdi o itinerário Amnésia de quem foi mais que o necessário Tô voltando ao normal vou ligar o pessoal que o meu corpo é fechado Perdi mil reais Mas podia ter sido a minha vida Quem bebe demais Acaba ganhando poderes suicidas Ainda bebo em paz No copo que bebe não se da cuspida Até pra beber tô sendo sagaz Mas tipo o Charles quase todo dia Tô tipo o Charles Tô tipo o Charles Bukowski Tô tipo o Charles Tô tipo o Charles Bukowski Tô tipo o Charles Tô tipo o Charles Bukowski Tô tipo o Charles 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma